Eita porra Tô vendo o chão Ah tá, já voltou não Ô Rikizão, Rikizão Se tu me matar moleque, eu vou te xingar Até dizer cheio Eu lembrei agora qual que a gente fez, o parkour que a gente fez Eu lembrei Eita porra Eita porra, eu tô subindo o pau aqui Sabe o que ela quer? Eita, não é aqui não, é aqui não, é aqui atrás Otário, que é o cuzão Foi mal o cuzão Eu não, nunca fiz esse parkour na minha vida Só aquele Eita porra, eu tô subindo aqui Eu sou o menino parkoureiro Vou tomar o lugar do Zé Ô Zé, eu te desafio, seu cuzão Desafio um x1 aqui no parkour Eita porra, isso que eu não tô ouvindo Falou da mãe, eu não deixava Falei da mãe mesmo, meu irmão Que que é? Ai meu Deus, por que que nós ficou calados? Não sei, eu fiquei calado porque você pediu pra ficar calado, porra Eu não fiquei calado, eu falei Você tá falando coisa errada aí O cara se sente ofendido e dá um strike no seu canal Eu tô falando que eu pego no tapa, meu irmão Que strike é um cacete, ele não faz isso não Tá achando que ele é tu? Seu arrombado Eu dou strike em alguém? Você dá strike sim Como que eu dou strike? Você deu strike em mim Merda Tu é um cuzão, tu deu strike em mim Você não pode apostar Eita porra, o que que eu tenho que fazer aqui? Mano, eu não sei o que que tem que fazer aqui nessa bagaça também não Aqui, já achei a setinha aqui, show É aqui mesmo Ixi, tem que pular aqui Cusão Mas esses portão não abram não, essas porra? A porta abre Oxi, caralho, que porra tem essa aqui, mano? Você não sabe isso Isso aí é light, porra Mas indo em Minas é sem mig, né? Como é que eu descobri essa porra? Tem uma véia aqui, opa, e aí, véia, beleza? E aí, véia, beleza? Que opotente, meu irmão, meu dedinho tá com... Ô, riquizão Mas seu boneco é homem Você tá de hacker, meu irmão Você tá chegando muito rápido aqui Eu tô vendo só a bolinha do... Só a bolinha do meu picote aqui, ó Ai, que gostoso Que porra Eu vi, eu vi esse cachote aqui Eu falei, aqui mesmo eu tenho que subir Ah, mano Otário Ah, mano Otário Otário Aqui que sobe, aqui que sobe Vambora, vambora Parcuma Vai, vai, demônio tropical Mostra que eu sou melhor que o Zé Ai, merda Eita, tô pulando os negócios sem necessidade nenhuma aqui, viado Cara, o choquinho, viado Eita o choque aí Ai, meu Deus Eu lembro que os caras aqui foram de BMX, parceiro Os caras aqui... Ah, mano Eu já vi esse... Eita, porra Mas como é que eu vou subir aí de BMX, viado? Não dá, não Demone Por que que eu saí daí, viado? Olha aí que eu fui parar, viado Fui parar lá embaixo Ah, mano Tá roubando isso aqui pra mim Não tá, não? Tá roubando, hein? Eu não Roubando, Zé Roubando como? Chega aqui agora, caralho Ah, eu tô tomando choque, viado Pior que eu tô com medo de spawnar Se eu spawnar, eu tô fudido Uuuuh Qual é, Riquizão? Ah, velho Na moral, mas se fuder, choca aqui, mano Meu boneco é retardado, mano Cai toda torta Toda torta? Riquizão, então ele primeiro Tá de hacker, né, Riquizão? Tá de hacker Ah, lá, lá Saman Mano, vamos passar muita raiva nesse trem, velho Já tô rindo Vamos nada Eu vou levantar aqui agora Eu tô aqui no choquinho já, ó Eita, porra Peguei a manha, já era, Riquizão Ok Tchau, Riquizão Ah, otário Cusão Cusão Fica tranquilo, Riquizão Vou te esperar lá na frente, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo Como é que você fez, mano? Eu pulei, só que eu tomei choque Eu caí deitado em cima do choque Aí quando eu levantei Eu levantei já mirando A boneca cai retardada Não, mas eu Aí meu boneco levantou lá dentro do choque mesmo E... E... Deu branca Aí eu mirei Aí eu peguei a mira e mirei Não, eu peguei a mira e joguei fora Otário Tô na frente, Cusão Tô ligado, pô Tô ligado, pô Eu não sei Porra, não vem me matar, não, porra Ah, mano Eu fui atropelado aqui, véi Atropelado? Porra Coitado do Riquizão, véi Não, eu fui por uma moto, mano Ah, eu fui por escutei o barulho da moto, viado Caralho, na moral Cusão Não, porra Você tem que... E aí, eita Achei um lugar que eu vou fazer uma tampa da hora aqui Vai, vai se foder Vai se foder Você falou que não é pra matar, mano Tá porra Foi mal, Riquizão Eu não resisti, cara Eu não resisti, cara Vou matar sua mãe, aquela cachorra Foi mal, cara Eu não resisti Foi muito tesão na minha vida Tchau, Riquizão Ai, ai Entra no buraco Graça Caralho Que... Tá bom Eita, porra Cai, entrou trouxa aqui de bicicleta na piscina, viado Aí, na moral Ô, Riquizão Ah, não, Riquizão Ah, Riquizão Vou sair Vou sair, na moral Porra, fui Eu fiz uma vez só, porra Aí Tá bom Já saí, tá bom Mano, vai se foder Vai tomar no teu cu, Riquizão O namorado Vou pegar o checkpoint, mano O que que eu fiz? Eu tive que voltar, mano Ah, não fiz nada Eu não fiz nada Arrombado Fiz nada Nossa senhora Caralho, viu Que volta da porra Que eu tive que dar aqui, hein Tomar no cu Deixa eu ver O que tem que ir aqui Tem que subir aqui É isso aí, meu Não, fui subir o bagulho ali E morri Ah, é? Ó, tô escutando barulho de bombinha aqui, viu Eu tô escutando, eu tô escutando Eu tenho... Aonde, caralho Ali, do pé de onde eu passei Não, eu não coloquei mais bomba aí não, porra Então quer dizer que você colocou em outro lugar Não, eu não coloquei bomba lá mais não, porra Cai no buraco aí, toda torta, vagabundo Você já passou lá do buraco da piscina? Fala, passei, passei Cai todo fedendo aqui Tem que ir aonde agora? Tem que ir no buraco aqui? Eu não sei Tá bem feio Vamos lá, piranha Vamos lá que não vale essa porra ainda Tem Deus nas esquinas da favela Vai ganhar porra nenhuma Eu tô aqui, como Embucetado Ô, ô, ô O que que tem que fazer aqui agora? Tem que subir no muro? Mano, eu não sei Só sei que eu tô subindo aqui igual maluco aqui Aqui no abusto, mano Me fala Não sei, cara Ah, tem que subir no muro Tem que subir no murinho, hein Tem que subir no murinho, no murinho Tem um murinho verde aí, ó Cheio de mata aí Ah, eu sei Eu tô aqui no murinho verde Cheio de mata Então, tem que subir nele E aí, o que que eu faço? Vou pra onde? Agora você vai subindo Tem um monte de seta aí Ah, nos abustos, né? Indicando os lugares lá É, exatamente Caralho Parco louco, tio Que parco louco Não sei como é que o Zé Tem paciência pra ele fazer essas porra Mas beleza Mal rolê, né, mano? Não, mano Pior que pra passar no modo criador disso aqui Tem que passar tudo bem mexido Você tá ligado, né? O mais rolê é esse Não, não, não Ele coloca no modo de... Ah, lá Viu, viu? Aí, ó Viu? Depois, ó Vou sair Vou sair Se foder, mano Eu tava me vingando Porque você me fodeu Você me matou, desgraça Você me matou duas vezes, porra Bugou, mano Desculpa, não Ai, tá bom, hein Foi mal Caralho, mano Tá bolado, mano Não, deixa eu passar na sua frente, mano Não, não deixa eu passar na sua frente Senão você vai sair mesmo Não, foi mal Caralho Ah, mas saiu Caiu Caralho, só pra lá, mano E dói Caiu, man Caralho Tá caindo Tá caindo tudo aqui a ligação Você caiu, mano Não, que apareceu que tu saiu Não, que apareceu que você saiu Ah, tá os dois, pô Tá empatado aí Cometi suicídio aqui Tá, vamos ver quem terminar primeiro ganha Tá bom Tem que mostrar o tempo no mapa, então Vambora ver lá quem terminar primeiro Eu tô nove minutos e oito segundos De você Nove e onze Nove e doze Treze Ah, você tá, não Você tá no mesmo tempo que eu Mas onde é que você tá ainda, né Tem isso ainda, né Vambora ver Eu tô aqui na Escadinha aqui, ó Aonde tem que pular uns cachorros Tem que subir a escadinha Aí tem que pular uns cachorros Eita, porra Vambora ver que termina em menos tempo, então Nossa, eu me fudi aqui já Ô boneco retardado, mano A melhor parte é que eu não vou precisar me preocupar com o Rickzão me estourando Não, fé em Deus Nossa, eu tenho que se jogar aqui nessa porra pra poder passar Ah, mano, meu boneco não vai, mano Hum, levanta direitinho, levanta direitinho Sabe aonde tem que pular de um prédio pro outro e em cima dos cachorros? Ah Então, tô lá, e você? Já passei de lá Eu tô no... Olha lá pro fundo Você vai ver uns tanques de gasolina Eu tô lá Nesse tanque laranja aí Com o ônibus virado de cabeça pra baixo Ah, tá Como é que você passa o que, mano? Eu saí pulando igual maluca Igual na outra corrida lá Ai, passei Ah, passei Vou terminar o Rickzão Mano, vou ver teu vídeo, hein Eu quero só ver se tu vai terminar essa porra no tempo certinho que você falar Ah, lógico, ele pulou, mano Na hora que eu tava perto de pegar o checkpoint Eu ia te passar Vem com desculpa, não Vem com desculpa, não Não, você sabe o que foi, mano? Você tá roubando Você roubou, Zé Eu não Você falou no começo Não, não vai lhe matar, não Não vai lhe matar, não Mas eu queria só sentir o gostinho da trapaça Que eu sei que você ia fazer isso lá na frente Eu sei que você ia fazer Eu sei que você ia fazer isso qualquer hora Mano, você vai ver Mano, todas as corridas que eu gravasse agora Você não vai conseguir nem jogar, mano Eu sou o Rickzão, mano Eu sou o Rickzão Poda-se Quero só ver Poda-se Quero só ver, Tizão Tá me ameaçando de morte? Pô, é pai andando, hein Eu tô andando, tá? Não é pra pegar a bicicleta, não Poda-se é seu Eita, porra Acabou de me atropelar aqui, ó Terminei, terminei Terminei, cuzão Chupa Eu tô pulando aqui ainda Cala a boca Tem que subir uma escada aqui agora, cabulosa É aqui mesmo, acho Eita, falta dois Falta dois Falta dois Segue o esquema aqui Segue o esquema aqui Onze minutos de mapa já, caralho Terminei, Rickzão Onze minutos e trinta e... Trinta e dois Também já tinha acabado Um minuto Ai O Rickzão falou que acabou Mentira Mentira Nossa, o áudio do Rickzão tá cortando um pouco Mas beleza, gente Tamo junto Até o próximo vídeo Like favorito se você gostou Inscreva aí se você é novo Vai tomar no cu Ganhei É ladrão, mano Na moral Ganhei do Rickzão Não comecei a te matar Não comecei a te matar Vou sair Vou sair Vou deixar essa parte do meu vídeo Só pra mim descolachar, mano Vai lá, Manu Bota o fé, moleque Bota o fé Vai cair de cabeça Fé em Deus, parceiro Fé em Deus e nas crianças da favela